Esse conceito do ego vem a partir de Freud e os espiritualistas religiosos se apropriaram ou sempre teve esse conceito no meio espiritual? Sejam bem-vindos ao da Project Joy, onde nós falamos sobre mistérios do universo. Eu creio que, no fundo, no fundo, todos nós sempre estivemos tentando buscar uma resposta pra tudo isso, pra todas as coisas que nós estamos observando. E, de uma certa forma, umas e outras, seja lá qual for a perspectiva, seja ela científica, seja ela espiritualista, todas elas estão acabando chegando na mesma conclusão. Por isso, de responder se isso começou com Freud e depois os espiritualistas se apropriaram ou sempre existiu, é a mesma coisa que perguntar se veio primeiro o ovo ou a galinha. O conceito de ego, assim como todos os outros conceitos, tem vindo sendo construídos à medida que a gente vai vivendo e compreendendo como é que é viver. Por isso, a minha análise do ego, aquela que vocês viram no vídeo, ela é com base em todos esses pontos de vista. Porque quando você começa a entender que a consciência infinita começou a se fractalizar em pequenas partes e em pequenas partes cada vez menores, você entende que chega a um determinado ponto em que aquela perspectiva de consciência tem uma total noção de independência e individualidade. E por isso tem a necessidade de ter um ego, ter uma personalidade que a identifique como uma parte única daquela consciência total. É por isso que eu digo sempre, nós não devemos nos livrar do ego, o ego faz parte de todo esse jogo. Agora, ser egocêntrico, ser egoísta são características, são adjetivos que nós acabamos dando essa conotação mais negativa, porque estar demasiado centrado em você mesmo, nas suas coisas e no seu mundo, te faz estar demasiado a parte do resto do mundo. E isso acaba tendo implicações mais negativas. Só que atenção, ser egoísta e ser egocêntrico são características, são adjetivos. Agora, o ego é o nome que nós damos a essa parte individual da nossa existência. Porque sim, nós fazemos parte de uma grande orquestra, de uma consciência que é absolutamente infinita e todos nós somos nós mesmos em outras versões diferentes. Mas é justamente o ego que nos faz diferenciar uns dos outros, que nos faz ter essa sensação de propriedade, de identidade, de autonomia na sua própria vida. O ego é construído com base nas experiências que essa parte da sua identidade está tendo experiência aqui nessa dimensão. E sim, quando você desencarna, você continua tendo um ego. Mas quando você ascende, quando você passa para uma camada superior do nível de ascensão, você entende que você tem vários egos, várias almas. Porque você entende que são partes individuais de você mesmo tendo perspectivas diferentes em determinados momentos no espaço e no tempo.